Música Nesta sexta e sábado está sendo realizado o cadastramento dos candidatos convocados na chamada regular da edição 2024 do Sistema de Seleção Unificada SISU para as vagas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A relação da documentação necessária está disponível no edital retificado, disponível no endereço eletrônico sisu.ufrn.br. O procedimento é obrigatório para todos os aprovados dentro do número de vagas. Após o envio da documentação, a Pró-Reitoria de Graduação analisa cada documento para classificar a situação como validada ou negada. Em caso de validação, o cadastramento do estudante será realizado. Já se a situação for negada ou faltar algum documento, as retificações poderão ser efetuadas nos dias 5 e 6 de fevereiro. Os candidatos convocados para ocupar vaga em ação afirmativa associada ao critério étnico-racial, que se autodeclararem pretos ou pardos, passarão por análise da banca de hetero-identificação. Já os candidatos que foram convocados para ocupar vaga em ação afirmativa associada à condição de pessoa com deficiência, com toda a documentação validada, serão convocados posteriormente ao cadastramento para entrevista presencial com a banca de validação em data e horário definidos por agendamento. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail sisu.ufrn.br ou pelo WhatsApp 99193-6306. A UFRN oferta 7.186 vagas via Sisu, distribuídas em 4.902 para o primeiro semestre e 2.284 para o segundo semestre. Nos campos de Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Natal, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó.